a criptomoeda Shiba Inu isso que tá acontecendo impressionante o ecossistema da criptomoeda Shiba Inu pode explodir muito de preço no próximo marketing do Bitcoin continua ali né fechou o mês aqui de agosto em baixa e abril mês de setembro agora né em baixa também então são três meses de baixa e aí há uma possibilidade grande nós vimos buscar fundos né de 50 mil dólar então presta atenção lá mas vai ter ali as dados do econômico né que você não sai agora dia 17 18 de setembro então vai demorar só dia 17 e 18 de setembro até lá né galera pode vir dados muito negativos e trazer o mercado cripto para baixo então presta muita atenção essa oscilação Zinho para cima aqui pode ser para enganar né ela tá até né tendo uma correção Zique pode ser para enganar investidor e pegar muita gente prevenir de levar seu dinheiro embora então presta muita atenção no mercado cripto aí porque alta mesmo o marketing acredito que só o ano que vem galera meio do ano que vem para frente ali abril maio Ah mas vai ter ralido para panel vai ter ralido final de ano galera não tenho certeza depende dos dados do Federal Reserve aí para poder trazer para gente um corte de juros também depende do como vai se comportar o mercado não é só a o dado zero bom né a os Estados Unidos baixou a taxa de juros ali para um por cento vamos dizer assim dois por cento que a métrica ele sei não quer dizer que amanhã ou depois já vai ser né o mercado vai já vai sinalizar alto na galera veio vai demorar quatro cinco até seis meses o gráfico ele trabalha em ondas né ele demora nem um certo tempo né para realizar as ondas que ele quer realizar na galera liquidez né mercado tem liquidez em vários lugares então o mercado mercado vai oscilando muito até achar um ponto estratégico de liquidez a gente pegar aqui em dias nós já estamos que uma semana de queda uma semana inteira de que então temos o semanal aí o Bitcoin semanal uma queda quedas bem trágicas né galera então acreditamos aí que podemos no semanal ainda buscar mais uns fundos aí para depois quem sabe a gente buscar uma altinha e uma pernadinha essa semana né para depois tentar né respirar um pouco até chegar os dados econômicos mas quando chegar os dados econômicos aí que o bicho vai pegar então para tomar decisões ali para comprar o vender tem que esperar esses dados econômicos Ah mas eu quero arriscar agora comprar alguma coisa é risco né galera você está no risco ali na corda-bamba já que ele que tomava tipo como fala vai acumulando vai comprando ali aos poucos vai acumulando vai sendo guardado porque a hora que virar o mercado a hora que virar ali daqui nos quatro cinco meses já tem bastante tipo guardado tem bastante tipo guardado essa carteira e aí pode fazer ali uma alta breve no seu rosto ali 50 100 por cento até mais né dependendo de cortar 340 aí também dependendo do tanto que queimar dependendo tanto que a shibari vai vai interagir com como é que você tem uma linha de camada um do etéreo e trazer uma alta bem grande então galera fique firme aí aqui fique atento o mercado é complicado no mercado é difícil eu tinha avisado isso aqui que ia ser um perrengue no mercado eu avisei lá atrás né galera que nós ia passar por perrengues e que esses perrengues ia ter que aguentar bastante que muitos canais também aí o sofrer né porque canais depende também ali muito canais aqui depende só de 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 views né vamos colocar assim vão quebrar até uma aqui por exemplo nós estamos trabalhando firme só com o nosso posição treino posicionando nossa grana no momento certo a gente vai aumentar muito mais como a gente aumentou descobrimos o pep descobrimos da guife descobrimos aí é outras mais das mesmo que ele fez muita grana aqui então estamos com caixa bem grande que bem gorda aqui para a gente esperar o marketing esperamos fazer grana e temos com chip comprado aqui tá estamos aí também tentando acumular solana tá galera é um dicas para você que é dog with hatch também nós temos um caixa aqui nós temos a drogas também tem um caixa de drogas ali guardadas para fazer um vídeo do que também depois explicar mais algumas coisas sobre drogas tá então fica atento aqui no canal e temos aí também o pep né temos uma caixa de pep então galera é hora de você fazer sua caixa você comprar e guardando e o perrengue do mercado e acontecer a gente tinha avisado né galera muita gente já não vai cair nem né agora é o marketing né já vai virar o marco o federal reserva aí começa a imprimir a impressora tá ligada a gente falou galera é mesmo que ele solta ali os dados econômicos não quer dizer que ele já vai lá correndo já vai lá pode imprimir aí 30 milhão e 30 trilhão de dólar vamos tapar esse furo aí depois que o povo que trabalha e paguei de um jeito pagar essa conta aí vamos imprimir aí vamos fazer os três lá ganhar dinheiro vamos fazer quem tá no mercado cripto enriquecer depois que se lasca aí o o povo americano é que de jeito de trabalhar pagar juros altos não é assim galera que funciona o mercado financeiro eles não vão mandar imprimir muita gente tá contando que eles vão imprimir já tá com a pessoa ligada tô comprando até o papel tinta já para imprimir ali não é bem assim galera tem que ter um tempo ali tem que ter uma análise no mercado ele vai soltar ali a taxa de juros por exemplo quando chegar a data 17 18 ali em setembro depois vai ser decidida em quanto que ele vai poder imprimir vai ter que pedir ordem autorização não é chegar não pode imprimir trilhões aí pode imprimir que vai tudo para o mercado cripto vai tudo com o Bitcoin vamos fazer o Bitcoin é um milhão de dólar Bitcoin vai um milhão e se lasca o resto aí o povo que se lasca não é assim galera é tudo pensado no mercado financeiro não é estratégico é tudo minucioso é uma das maiores crises dele em 1970 acho que 1970 1980 a última crise que teve foi 2008 essa que tá superando tá já é uma das maiores crise dos Estados Unidos de taxa de juros né de juros alto então não é como qualquer ali um ajuste de números que vai fazer economia voltar ao normal é tem que ter emprego tem que gerar emprego a gente sabe como é que anda a situação dos Estados Unidos ultimamente é muito desemprego muito pedido de seguro-desemprego muita gente que tá indo para lá para as vezes tá quebrando a cara né muita gente tá saindo do Brasil achando que tá difícil que do Brasil tá chegando lá tá quebrando a cara pior então é como fala né galera para quem tá nos Estados Unidos sabe que eu tô falando as coisas ficando um pouquinho mais caro ah mas aqui no Brasil também é caro mas aqui no Brasil galera você tem a sua própria casa você tem o seu próprio sua própria moradia você tá tranquilo você passa tranquilo ali e não é assim que você vai sair do dia para noite aí ganhando dinheiro então tem que ter aquela cautela tem que ter aquela cautela também no mercado então ele não vai imprimir dinheiro já galera ele não vai imprimir dinheiro tão já vai demorar um tempo aí não se engane se quiser te vender curso dizer não amanhã vai ter alta com uma jovem o homem largou ali os dados amanhã vai ter alta então vá nessa tese aí vai acreditando nisso e depois que derreter seu dinheiro no seu bolso não dia que a gente não avisou o estudo aqui que a gente faz é minucioso para a gente pegar o movimento certo e correto aqui do mercado aqui e o próprio Titoche Kuzama fala sobre essa questão de baleia se vão atrapalhar o crescimento de valorização da criptomoeda shib ou não galera então não esquece que se inscreva aqui nesse canal para não perder uma notícia aí de criptomoeda porque quando virar o parque a gente vai estar atento em tudo aqui para ganhar uma grana pesada no mercado cripto seguinte galera que tá acontecendo Titoche Kuzama aí galera vem fazendo algumas declarações ele soltou aqui no seu próprio blog original tá no blog aqui do shibara shibainu aqui nesse blog que é do sistema shibara tá ele fez essa postagem aqui sobre o sistema dao mas antes de falar sobre o sistema dao ele também comentou sobre a questão aqui do dao e sobre as baleias tá só para vocês entenderem muita gente tem dúvida ah mas esse sistema dao vai funcionar porque tem muita baleia na na criptomoeda shibainu sim realmente tem muita baleia galera muitas baleias gigantes no mercado mas aqui ele explica um pouco né ele explicou que mesmo que tenha muita baleia né apenas mil são detentores menores junto pode superar mesmo as baleias ele falou que mil detentores que somos nós né com pouco dinheiro supera as baleias porque é um sistema justo é um sistema de votação de votação então ele fala que mesmo que o cara que investiu cem mil né que são as baleias e você que investiu sem dólar ou até menos você tem um poder combinado como muitos detentores garante a comunidade permaneça o controle sistema dao funciona sobre votação já vou explicar aqui para vocês tá galera mas funciona que sistema dao e aí é ele fala aí também sobre a situação de os 37 e doado pela ué né aquele restaurante a comunidade será dedicada coletivamente pelo dono de uma carteira verdadeira é a verdade virar à tona e especulações mais por ações o passado é ser abordado é hora de seguir em frente então é sobre essa questão que galera do tal tá esse resumo aqui do dao que que ele falou aqui para gente tá foi agora de ontem ontem tá esse dao aqui é o seguinte galera o dao ele é um sistema que funciona muito ótimo ali para para capitalizar a grana para dentro da rede da espada para esse servo dao então a evolução do sistema dao no shiba nu né ele explica aqui que é uma que é uma parceria que existe faz tempo tá o sistema de criação que faz tempo que já foi as pessoas já utilizam tá e a responsabilidade do dao é preciso de um certo nível de responsabilidade porque é simples como você é verá é a história é muito mais fácil o as pessoas na comunidade empurrar projetos fraudulentos mas a shibar me vem com tudo aí para não fazer isso vem para consolidar um dos maiores projetos aí de criptomoedas de camada dois vai ficar também que um bilhão de usuários ficaram onde eles estão constantemente enganados não não são constantemente enganados então ele quer dizer com isso vai ter ele ele conta com mais de um bilhão de pessoas utilizando shibar galera da onde vai surgir um bilhão né a gente fica pensando como é que ele vai colocar um bilhão de pessoas de usuários dentro da shibar então por isso que eu digo para você galera a criptomoedas da shiba está construindo algo gigantesco tá um bilhão de pessoas hoje o planeta terra tem oito bilhões mais ou menos de pessoa então é mais ou menos uma comunidade da internet ele mais ou menos ali a internet hoje circula de uns 5 6 bilhão de pessoa ele quer pegar uma parcela grande das pessoas da internet para utilizar e achibar web3 então ele fala que sistema da obra ter segurança confiança processo de desenvolvimento realizando necessidade com o futuro aí da camada o avanço né vai ser para mover dois na camada dois sistema no do sistema dao então galera esse vai funcionar por votação e como ele falou a pessoa que investiu porque tem pouco shiba vai ter ali vai ter ali aquele poder de voto num porto investiu sem dólar 50 dólar o cara de um milhão você vai ter o poder de voto então é é como eu falo para você galera é acredita em criptomoedas fiquem atentos quando virar o marketing o futuro de manuva ser gigante então como eles falam o sistema dao vai trazer segurança para o ecossistema shibaru vai trazer demais investidores mais pessoas interessadas em colocar a grana ali dentro da shibaru e também proteger a comunidade de como vários protocolos que tem problemas né como eu falo aqui e shibaru não vai ter problema tá e exatamente o próximo passo agora é trabalhar por mais de dois anos para o processo de desenvolvimento para que fique claro então como ele fala vai demorar um pouco galera então muita gente ah mas será que já vai ser plantado agora vai demorar aos poucos né que foi o postagem que ele fez ali então é ele disse que vai ter transparência segurança e comunidade em primeiro lugar galera como fala para vocês o que o ecossistema shibaru tá vindo com tudo propósito do marco sim vai ter alta na criptomoedas não vai ter que ir mas vai mas como ele postou nessa nesse resumo que eu traduzi aqui para vocês né e como ele disse aqui você tem que ter paciência porque vai demorar um certo tempo aí para que ele toma da shiba e no shibaru começar a trazer ali cada vez mais investidores para que sistema shibaru o ecossistema camada dois então aqui tem uma certa paciência galera como eu falo para vocês é gerar renda gerar valor aí para os seus rendimentos diários para poder investir aos poucos nas criptomoedas quando virar mercados e aí 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 e aí